E o negócio ficou tão interessante que a própria Grobo, ela falou. Olha o que a Grobo falou. Olha só que interessante isso aqui, pessoal. Vamos lá, olha só. Botei ela com a carinha chorando, porque você sabe que eles estão chorando de raiva. Vamos lá. Sete capitais com críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A maior manifestação foi em São Paulo. O ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro foi na Avenida Paulista. Ao longo de cinco quadras havia manifestantes, mas a maior parte deles se concentrou em dois quarteirões em frente ao MASP. Na pauta do protesto, críticas ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, pela condução do inquérito das fake news, pela suspensão da rede social X no Brasil e pelo julgamento dos réus pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Os manifestantes pediram o impeachment do ministro com a abertura do processo pelo Senado Federal. Ao contrário do que aconteceu em mobilizações anteriores convocadas ou em apoio a Bolsonaro, desta vez os manifestantes não levaram cartazes com pedidos de intervenção militar ou outros pedidos inconstitucionais. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e três candidatos a prefeito de São Paulo estiveram presentes. Ricardo Nunes, do MDB, Pablo Marçal, do PRTB e Marçal, do Senado Federal. Ao contrário do que aconteceu em mobilizações anteriores convocadas ou em apoio a Bolsonaro, desta vez os manifestantes não levaram cartazes com pedidos de intervenção militar ou outros pedidos inconstitucionais. Aqui você vê aquilo que o Bolsonaro, muitas pessoas criticaram o Bolsonaro, quando o Bolsonaro falou para não levar cartazes. E eu expliquei para as pessoas que o Bolsonaro estava falando exatamente sobre isso, certos tipos de cartazes. E aí você vê a Globo dando a notícia, dizendo o quê? Que dessa vez não tinha cartazes que eram inconstitucionais. Sempre falei para vocês que cartazes dizendo intervenção militar com o Bolsonaro no poder eram cartazes inconstitucionais que muitas pessoas estavam usando. Era o verdadeiro infiltrado, os intervencionistas que se fingiam bolsonaristas para ganhar o apoio do bolsonarismo. Então isso era muito perigoso. Então quando o Bolsonaro falou não leve esses cartazes, ele estava certo mais uma vez. Por quê? Porque não levando esses tipos de cartazes, o que aconteceu? A Globo teve que falar da manifestação. E falou que a manifestação foi feita de forma legal, legítima, um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. A Paulista lotou o flopou. Também teve a treta do presidente Bolsonaro no dia 7. Também tivemos presentes ali o Nunes, o Marçal e a Helena. E como foi, Fábio, o retrato desse dia 7 nos Estados Unidos? Falaram sobre isso nos Estados Unidos? Explica para a gente o que está acontecendo. Galera, eu sou o Fábio. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha. Compartilhe com seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível. E vamos tentar mostrar para você tudo o que aconteceu nesse dia maravilhoso que foi o dia 7. Primeira coisa, antes de tudo, vá no comentário e diz para mim, na sua opinião, você acha que deu em menos pessoas que no dia 25? Coloca um. Você acha que deu mais pessoas do que no dia 25? Coloca dois. Você acha que deu o mesmo número de pessoas? Coloca três. Todos vão no comentário. botem isso aí para a gente ver qual a sua opinião. Claramente, Fábio, eu estava ali, eu sei. Se você estava ali, você sabe menos. Porque, na verdade, eu já falei para as pessoas, para você conseguir ver a piscina, você tem que sair de dentro d'água. Quem está dentro d'água não consegue ver. A melhor maneira de você ver quantas pessoas estavam ali não era estar presente na Paulista. A melhor maneira é você ter uma visão de cima, uma visão do alto, né? Um drone, um helicóptero, algo assim, você consegue ver se deu mais ou menos pessoas, tá? Então, a gente precisa entender isso. E vamos bater um papo, né? Porque, cara, a grande verdade é... Primeiro que a gente pergunta, Fábio, se deu um milhão ou se deu 700 mil ou 500 mil pessoas, qual a diferença faz? Bom, primeiro a gente tem que bater um papo sobre isso. Uma pauta tão importante, deveríamos ter 20 milhões de pessoas na rua do Brasil inteiro. Deveríamos ter uma paralisação total, onde as pessoas falassem ou Alexandre ou a democracia. Isso deveria acontecer. Não aconteceu. Agora, olhando o que aconteceu ontem, com o que aconteceu no dia 25, nós também podemos ficar debatendo, né? Que dia 25 deu mais, ah, que dia 7 deu mais, Podia debater. A realidade é que teve muita gente agora, e teve muita gente no dia 25. No dia 25, a estimativa era de 600 a 750 mil. Na minha visão, deu um milhão. E agora, quantas pessoas deram? A gente vai tentar fazer uma análise sobre isso. Mas o mais importante aqui, quando as pessoas dizem que flopou, é nós mostrarmos a eles o que realmente é flopar. Então, vou mostrar, primeiramente, uma mensagem aos petistas, o que é flopar, né? Porque, de repente, eles não entendem o que é flopar. Então, eu tenho um vídeo aqui perfeito, que vai ajudar a gente a mostrar às pessoas o que é flopar. Flopar é isso aqui, petista. Na foto da esquerda, é dia 7, na Paulista. Na foto da direita, é o dia 7, em Brasília. Ou seja, aqui na esquerda, você tem presidente Bolsonaro, e na direita você tem o presidente Lula. Olha só. Vou tirar o som para vocês observarem ele. Olha isso. Olha as imagens. E aí você me diga qual que flopou. O evento do Bolsonaro ou o evento do Lula? Tá aí. Repara aí. Repara aí, diga pra mim. Você sabe que as manifestações do dia 7, em Brasília, com o presidente Bolsonaro, você não via o chão. Aquilo tudo ali eram pessoas. Mas olha aí e você me diga. Quem flopou? O Bolsonaro ou ele aí? Então, o que acontece, pessoal, aqui, esse é o primeiro ponto, e bem claro, é que se eles dizem que o evento do dia 7 flopou, imagina o que aconteceu em Brasília. Aqui não teve ninguém. O Lula estava literalmente dando tchau para fantasmas. Foi o que eu falei para as pessoas. Pessoal, é muito diferente o que aconteceu no dia 8 do que está acontecendo agora. Agora você pode ir para a Avenida Paulista e não teria problema nenhum. Eu falei isso para vocês. Eu sei que muitas pessoas estão com medo. E um dos motivos pelo qual a gente não tem 20 milhões de pessoas na rua é porque muita gente tem medo. Muita gente está com medo. Então, isso é um problema. Então, aqui tem os dois pontos. Não importa quantas pessoas tiveram na Paulista, foram muitas pessoas. E, mais uma vez, somente o presidente Bolsonaro consegue levar tanta gente assim para a Paulista. Somente o Bolsonaro. A polícia vai dizer quantas pessoas tiveram. Provavelmente eles vão dizer aí entre 400 a 500 mil. A Folha de São Paulo e os jornais provavelmente vão dizer que tinha 50, 40 mil. Normal, né? Normal. Mas eu, na minha opinião, olhando tudo o que aconteceu, era muita gente. E era um número de pessoas que somente o Bolsonaro consegue levar. Pode botar qualquer outro político. Nenhum outro político consegue levar tanta gente assim para a rua. Essa é a grande realidade. E aqui nós temos algum vídeo. Essa matéria aqui é interessante porque ela fala que só tivemos 51 mil pessoas na Paulista. Isso aqui é o exagero do exagero do mal, né? De acordo com a cabeça dele. Só pode ser porque não faz o menor sentido alguém acreditar numa besteira dessa. Mas olha só. Vamos entender aqui. Bolsonaro reúne 58 mil em São Paulo. Menos do que em Federeu. Imagens aéreas e mapa da Avenida Paulista permite um cálculo aproximado na concentração. No início do ano, cerca de 350 mil prestigiaram o ex-presidente. Então, de acordo com a cabeça deles em fevereiro eram 350 mil. Aquele dia 25 eram 350 mil. E agora só deu 58 mil. Eu discordo com esse número, né? Eu vejo que no dia 25 nós tivemos mais ou menos um milhão e vejo que agora na minha opinião nós tivemos menos pessoas do que no dia 25 mas nós tivemos muito mais do que 350 mil. Eles estão falando de 58 mil. Eu diria que a gente teve mais de 350 mil. Vamos lá. Então ele bota aqui a matéria. O ato convocado pelo ex-presidente neste sábado reuniu cerca de 58 mil. Até com a cabeça deles, né? Na minha opinião foi mais de 350 mil. Em São Paulo o número inferior a 350 mil manifestantes que acompanhavam o ex-presidente mesmo local em fevereiro de 2014. A estimativa foi possível por meio de análise de fotos e vídeos registrados durante eventos e mapas de Itália como a metragem da vida. O interessante é que eles pegam dizendo que só teve 350 mil ou 58 mil agora e quando você tem um evento LGBT tem o mesmo número de pessoas mas dizem que são 2 milhões. Aí depois a mesma mídia diz que não cabem mais de 350 mil na Paulista. Só que a mesma mídia acabou de falar que tinha 2 milhões na parada gay. É mais ou menos isso que a gente está lidando. A manifestação do ex-presidente teve como morte o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre Moraes. A insatisfação dos apoiadores de Bolsonaro contra o magistrado cresceu com a suspensão do X no Brasil. Essa ala defende que a rede social é maior vetor da liberdade de expressão no Brasil e avalia que as decisões de Moraes seriam uma forma de censura. Bom, isso aí não é o povo que avalia. Todo mundo avalia isso. E aqui você vê a foto que eles tiram. O público no ato de Bolsonaro 7 de setembro em São Paulo 158 mil. Discordo totalmente com esse número, tá, pessoal? Esse número eles tiraram da cabeça dele. Mas olha essa foto aqui interessante. Então é uma foto você vê que continua você vê que começa a ficar muita gente começa a ficar muita gente muita gente lotou de gente e aqui tá o caminhão onde tava o presidente Bolsonaro. Aí do outro lado também óbvio fica um lotado de gente outra parte cheia aqui ó bem super lotado de pessoas olha só a multidão olha que multidão e aí começa a abrir um pouco tá vendo? Então essa é a foto. Agora essa foto aqui ela mostra nitidamente que tinha menos pessoa do que no dia 25 mas é uma multidão né não tem como dizer que isso aqui são 58 mil pessoas só é impossível talvez 58 mil tenha só nesse primeiro quadro aí você bota 50 mil você bota 100 mil você bota 150 mil umas 200 mil pessoas só desse lado né aí você conta a mesma coisa aqui umas 50 mil 100 mil aí você bota aqui umas outras 100 mil uns 400 mil pessoas 450 aqui agora a pergunta que a gente não quer calar é o seguinte quando é que a foto foi tomada essa foto foi tomada de manhã essa foto foi tomada à noite à meia-noite mais tarde quando foi tomada essa foto porque tem uma diferença grande ela pode ter sido tomada antes de começar pode ter sido tomada no começo né então ou seja é complexo a gente saber mas sempre eles irão jogar pra baixo né sempre eles irão fazer isso então na minha opinião cara olhando todos os detalhes os drones que eu assisti tudo nós tivemos um pouco menos do que no dia 25 mas é um número gigantesco de pessoas esse número está sendo mostrado aqui nos Estados Unidos inteiro jornalistas estão mostrando você teve aqui eu estava mostrando aqui não sei se eu tenho aqui agora posso mostrar pra vocês ah sim tenho aqui só que é uma matéria interessante que eu vou mostrar pra você olha essa matéria aqui pera deixa eu botar assim vamos pegar aqui fazer assim olha essa matéria aqui pessoal olha aqui opinião na luta pela liberdade de expressão musk e x estão na posição correta ou seja você tem o washington post você tem o new york times você tem o the economist dizendo que nessa luta para a liberdade o willem musk está certo nesse jogo então a grande mídia já começa a falar isso e aí eu vi aqui vários e vários e vários e vários vídeos nos estados unidos as pessoas propagando todos os vídeos curtos que vocês fizeram que eu fiz as pessoas estão propagando e tudo quanto é lugar nos estados unidos mostrando que a população brasileira quer o impeachment do xande moraes que ele é um ditador mostrando o que ele usa né pra mostrando o que está sendo usado nos estados unidos pra mostrar ao povo americano mostrar por exemplo o número de pessoas os vídeos de drones aqueles vídeos de fotos aérea tudo aquilo sendo mostrado pros estados unidos inteiros pra que as pessoas entendam então já falei a vergonha aqui é exatamente essa e aqui nós temos uma hora da treta né a treta que muitas pessoas estão falando algo aqui e a gente precisa bater um papo sobre isso vamos lá não sei quem é que assistiu a manifestação bota eu aí quem assistiu e também pessoal se você quiser ajudar o nosso trabalho colaborar com o nosso trabalho cara é só você ajudar com um valeu tá aqui ó aqui assim do lado tá vendo aqui ó ali tem um botão chamado valeu tá escrito valeu é um coraçãozinho assim valeu vai ali e doe pra gente um valeu sei lá dois reais cinco reais dez reais cem reais o que você se você acha que o nosso trabalho tá colaborando então ajuda o nosso trabalho com um valeu tá bom e se você não tiver papo tô quebradão cara tô duro escreve valeu escreve valeu aí entendeu se você pode dar um super chat ajuda a gente e também temos o pix tá o pix é o vidagringapix gmail.com tá bom então se você quiser ajudar a gente e claro não esqueça pessoal nós temos a trincheira tá não sei se você sabe da trincheira mas pergunto seus amigos aí você sabe o que é trincheira e eles vão explicar pra você vamos lá nessa treta aqui agora que o bicho tá pegando olha só escuta essa treta aí se for possível falar esse som a gente agradece ou então peço pra alguém sabotar arranca o cabo da bateria desse carro se esse picareta quer fazer um evento anuncie convoque o povo e faça não atrapalhe pessoas que estão lutando tem uma parada aqui peraí peraí que tem uma parada deixa eu voltar aqui peraí vamos lá ué não entendi nada agora peraí vontade de mim aí voltou voltou se for possível falar esse som a gente agradece ou então peço pra alguém sabotar arranca o cabo da bateria desse carro se esse picareta quer fazer um evento anuncie convoque o povo e faça não atrapalhe pessoas que estão lutando por algo muito sério em nosso país desculpa aqui eu não sou governador mas que a pm arranque o cabo da bateria desse carro essa é uma atitude de canalha vagabundo que não tem compromisso com o seu país quer fazer política vai fazer em outro lugar vamos lá então pessoal vamos lá que treta é essa né que treta é essa que o presidente Bolsonaro arrumou ali já tem várias pessoas dizendo que o presidente Bolsonaro chamou o Marco Antônio de canalha pessoal a gente não pode cair nessas coisas do que alguém disse pelo amor de Deus Bolsonaro não chamaria o Marcos Antônio de canalha tá bom então não não é isso tá vamos parar com esse negócio ah mas o presidente Bolsonaro foi muito grosso ah que o presidente Bolsonaro é isso ah que o presidente Bolsonaro é aquilo pessoal vamos parar de treta vamos parar de dividir a direita nós precisamos estar junto o motivo pelo qual essa manifestação ela não foi tão grande quanto as manifestações passadas no 7 de setembro do Bolsonaro é porque a direita também é dividida quando eu falo direita eu não tô falando de Pablo Marçal Bolsonaro Nunes não tô falando de nós povo é um brigando com o outro um xingando o outro e isso é o maior erro já falei pra vocês que a nossa visão é tirar o Boulos então se for Marçal e Boulos no segundo a gente vai de Marçal se for Nunes e Boulos no segundo a gente vai de Nunes por quê? porque a visão é tirar o Boulos o Boulos não pode ganhar porque ele vai querer ajudar o Lula e nós não podemos ter isso em São Paulo então é isso que a gente tá fazendo então vamos parar de treta vamos parar de treta olha o presidente Bolsonaro ele fez aquela live dele e mostrou pra todo mundo dizendo o seguinte todos os candidatos estão convidados todos até mesmo o Boulos e o caminhão estava aberto pra todos eles eu vi que o Pablo Marçal falou que não mas estava aberto pra ele também o caminhão estava aberto para todos só que nenhum deles poderiam fazer um discurso por quê? porque não pode transformar aquilo num ato político tem que ser um ato pela liberdade um ato pelo impeachment do Alexandre de Moraes então não é não é ato para uma campanha política você ia mudar totalmente o jogo não é ir ali pra ganhar votos não é entendeu? não é o Nunes estava ali parabéns a ele a Helena estava ali parabéns a ela o Marçal estava ali ainda que chegou muito tarde mas estava ali chegou no finalzinho parabéns pra ele também que ali esteve todos estiveram isso é importante isso é importante agora não vamos entrar em treta não deixaram subir deixaram sim você sabe que o caminhão estava aberto pra todos eles só que ninguém ia falar não podia falar porque você ia mudar toda a situação então acho que a gente precisa amadurecer a direita precisa amadurecer e parar de ficar brigando e parar de ficar xingando e parar dessas coisas vamos nos unir pessoal e aquela coisa Fábio deu muita gente deu muita gente pessoal agora éramos pra ter 20 milhões de pessoas na rua e não tínhamos isso quando eu falo que deu pouca gente é relativamente falando pelo aquilo que deveria ser nós deveríamos ter 20 milhões nós deveríamos ter o Brasil todo parado o Brasil todo em greve ou morais ou democracia esse deveria ser o nosso lema e para o Brasil inteiro isso deveria acontecer mas nós não temos 10 milhões nós não temos 20 milhões nós temos ali menos de um milhão de pessoas que é gente pra burro mas é muita gente mas para o que está acontecendo no Brasil não é suficiente tinha que ser mais tinha que ser mais mas não quer dizer que nós não tivemos resultados eu vou fazer mais vídeo mostrando pra vocês os resultados mas aqui nos Estados Unidos como eu falei pra vocês saiu em vários lugares as grandes mídias falando sobre o povo contra o ditador que o povo pede o impeachment do ditador milhares de pessoas na rua já passou de 1.4 milhões de assinaturas e lembrando que amanhã vai ser entregue o pedido de impeachment e aí a gente vai ver o que vai acontecer tá bom então Deus abençoe todos vocês tem um dia maravilhoso vejo vocês no próximo vídeo tá bom tchau tchau galera um abraço tchau 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 Obrigado.